Música Bom, já que estamos aqui, que tal aproveitar pra ver uns filminhos? Boa! Demorou! Hã? Aqui não tem goteira, tem? Ah, assenta logo aí, liga logo a TV, Cascão! Mas que TV, Cebolinha, que esse... Ô, Franjinha! Oi, pessoal! Ah, você vem aí! Que filminho! Aquele, tá ligado? É, não, não, deixa pra lá, deixa lá! Ah, bem, vamos ver! Hum... Ah, aqui está! Este mesmo! Ah! Sou a Mônica Sou a Mônica Beijo sim e sabe chona Sou a Mônica Sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Sou a Mônica Sou a Mônica Beijo sim e sabe chona Sou a Mônica Sou a Mônica Sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é brinquedo Quando minha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo me contar Se alguém sorre, se alguém sorre Para a nossa turma pode vir Se alguém chora, se alguém chora Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou boba E dá um pouco de tanto Uma coelhada E ele vai até cair no chão Sou a Mônica Sou a Mônica Beijo sim e sabe chona Sou a Mônica Sou a Mônica Tão teimosa e tão mandona Quando diz que sim, quando diz que não Mostra ter opinião Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação Ela inventa tudo que é brinquedo Quando minha gosta de brincar Se as meninas têm algum segredo Logo vem correndo me contar Se alguém sorre, se alguém sorre Para a nossa turma pode vir Se alguém chorar, se alguém chorar Estou sempre pronta a ajudar Mas se algum menino me contrariar Vou mostrar que eu não sou boba Não, vou lhe dando uma coelhada Ele vai até cair no chão O mundo cheio de amigos Seria bem mais divertido Seria um lugar cheio de paz e amor Amigo não tem preconceito Amigo gosta do seu jeito Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo é aquele Que está sempre presente Quando eu preciso dele Não quiser e que é A boa amizade Não tem falsidade Amigo é amigo e é o que é Por isso é que eu digo O mundo cheio de amigos Seria bem mais divertido Seria um lugar cheio de paz e amor Amigo não tem preconceito Amigo gosta do seu jeito Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor Amigo não se importa com a raça ou a cor